Eu tô com fé, dentro da prisão, tô no terceiro mês Quem não paga uma pensão já tô no fim De escola uma grana pra mim, patrão E presta uma grana pra mim Eu tô com fé, dentro da prisão, tô no terceiro mês Quem não paga uma pensão já tô no fim De escola uma grana pra mim, ladrão E presta uma grana pra mim Ex-mulher, é pra sempre Se tiver filetão, tem que pagar pensão Leve com jeitinho, dê seus pulos Tenta pagar, negão Senão tu vai parar na prisão Não tem conversa, não tem jeito Na hora de fazer beber, é tudo tão perfeito Ajoelhou, vai ter que rezar Segure seus pepinos, que a pensão você vai ter que pagar Eu tô com fé, dentro da prisão, tô no terceiro mês Quem não paga uma pensão já tô no fim De escola uma grana pra mim, patrão E presta uma grana pra mim Eu tô com fé, dentro da prisão Tô no terceiro mês Quem não paga uma pensão já tô no fim De escola uma grana pra mim, patrão E presta uma grana pra mim Eu tô com pé dentro da prisão, tô no terceiro mês Quem não paga uma pensão já tô no fim Descolam a grana pra mim, patrão E peçam a grana pra mim Eu tô com pé dentro da prisão, tô no terceiro mês Quem não paga uma pensão já tô no fim Descolam a grana pra mim, patrão E peçam a grana pra mim, ex-mulher É pra sempre, se tiver filetão Tem que pagar pensão, leve com jeitinho Dê seus pulos, tenta pagar, negão Senão tu vai parar na prisão Não tem conversa, não tem jeito Na hora de fazer beber, é tudo tão perfeito Ajoelhou, vai ter que rezar Segure seus tempinhos, que a versão você vai ter que pagar Eu tô com pé dentro da prisão, tô no terceiro mês Quem não paga uma pensão já tô no fim Descolam a grana pra mim, ladrão E peçam a grana pra mim Eu tô com pé dentro da prisão, tô no terceiro mês Quem não paga uma pensão já tô no fim Descolam a grana pra mim, patrão E peçam a grana pra mim Para meu parceiro mandar divulgações Jairus divulgações Para meu parceiro LC divulgações Essa aqui eu vou mandar pro meu parceiro Jaca Cedês E DJ Rio do Mar É do passinho, deve achar Com o Flamão do Guerra Tô falando pra geral Por que eu vivo assim? Diz que não tomo jeito Tu que paga meu boleto, porra Se eu te incomodo, então desliga o celular Nós pode até ser liso Mas nós sabe luxar Não gosta da minha cara Do meu jeito debochado Sinto muito Olha como eu tô preocupado Bora meu patrão Juvenal do Buxer Jairus divulgações Mandando divulgações Kaique da Lídia Só o porra do Guerra Eu tô falando pra geral Por que eu vivo assim? Diz que não tomo jeito Tu que paga meu boleto, porra Se eu te incomodo, então desliga o celular Nós pode até ser liso Mas nós sabe luxar Não gosta da minha cara Do meu jeito debochado Sinto muito Olha como eu tô preocupado É do passinho, deve achar Gravando tudo ao vivo G Produtora, meu parceiro Jacila Cadê o amor que você me trocou E falou que era melhor que o meu Tô vendo que mal começou Que a cara quebrou Já se arrependeu Agora quer de novo a minha cama Se aquecer no meu cobertor Se acha que eu vou dizer não Na, 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 na Passa lá em casa Tira minha roupa Fala que ama Quebrou a cara Vem quebrar a minha cama De novo Passa lá em casa Tira minha roupa Fala que ama Quebrou a cara Vem quebrar a minha cama De novo Cadê o amor que você me trocou e falou que era melhor que o meu Tô vendo que mal começou, que a cara quebrou, já se arrependeu Agora quer de novo a minha cama, se aquecer no meu cobertor Se acha que eu vou dizer não, na, 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 não vou Passa lá em casa, tira minha roupa, fala que me ama Quebrou a cara, vem quebrar a minha cama, quebrou a cara, vem quebrar a minha cama de novo Passa lá em casa, tira minha roupa, fala que me ama Quebrou a cara, vem quebrar a minha cama, quebrou a cara, vem quebrar a minha cama de novo Eita menino E o rolê da desgrama é com o forró do guerra Tava sozinho em casa, tomando uma cana Um zap e um chamado pro rolê, veio na desgrama Eu já tava avisado, disse, oxe, pois já é Vamos pegar a novinha, eita rolê da miséria E foi o uísque, vodka, cerveja, loló Uma carteira de cigarro, duas carreiras de pó Teve brinca, baculejo, luzinha do vixirinho Teve tudo nessa porra, só não teve rapariga Peguei o mototáxi pro cabaré da tarde Deu errado também, eu não peguei ninguém Fumaram meu cigarro, gastaram meu dinheiro Voltei pra casa lisa e vomitei Foi do banheiro e foi o uísque, vodka, cerveja, loló Uma carteira de cigarro, duas carreiras de pó Teve brinca, baculejo, luzinha do vixirinho Teve tudo nessa porra, só não teve rapariga E foi o uísque, vodka, cerveja, loló Uma carteira de cigarro, duas carreiras de pó Teve brinca, baculejo, luzinha do vixirinho Teve tudo nessa porra, só não teve rapariga E essa vai pro meu parceiro Júlio Cedês Meu parceiro Arnaldo Gravações e Canal do Maia Estourado, véi Sovando guerra Tava sozinho em casa, tomando uma cana No zap um chamado pro rolê, vem da desgrama Eu já tava avisado, disse hoje, pois já era Vamos pegar as novinhas, eita rolê da miséria E foi o uísque, vodka, cerveja, loló Uma carteira de cigarro, duas carreiras de pó Teve brinca, baculejo, luzinha do vixirinho Teve tudo nessa porra, só não teve rapariga Peguei o metro táxi, fui pro cabaré da tarde Deu errado também, eu não peguei ninguém Fumaram meu cigarro, passaram meu dinheiro Voltei pra casa lisa e vomitei Foi do banheiro e foi o uísque, vodka, cerveja, loló Uma carteira de cigarro, duas carreiras de pó Teve brinca, baculejo, luzinha do vixirinho Teve tudo nessa porra, só não teve rapariga E foi o uísque, vodka, cerveja, loló Uma carteira de cigarro, duas carreiras de pó Teve brinca, baculejo, luzinha do vixirinho Teve tudo nessa porra, só não teve rapariga Teve brinca, baculejo, luzinha do vixirinho Forra do guerra Tá usando ele pra me esquecer Uma copa mal feita de eu e você Medu, vem cá Eu sei que ainda tu quer me amar Não leve a mão Vamos deixar no confidencial Se tu quiser só cama, eu tô querendo Se quiser aliança, eu tô correndo Se é pra assinar algum papel Assina só de fiquete fiel Se tu quiser só cama, eu tô querendo Se quiser aliança, eu tô correndo Se é pra assinar algum papel Assina só de fiquete fiel Não tá usando ele pra me esquecer Uma copa mal feita de eu e você Negu, negu, negu Eu sei que ainda tu quer me amar Não leve a mão Vamos deixar no confidencial Se tu quiser só cama, eu tô querendo Se quiser aliança, eu tô correndo Se é pra assinar algum papel Assina só de fiquete fiel Se tu quiser só cama, eu tô querendo Se quiser aliança, eu tô correndo Se é pra assinar algum papel Assina só de fiquete fiel Eu tô correndo Eu cheguei no viseiro e vejo essa safada Que tá chapada de cachaça e quando liga o paredão Ela fica descontrolada, no paredão ela vai Olha que eu cheguei no viseiro e vejo essa safada Que tá chapada de cachaça e quando liga o paredão Ela fica descontrolada, no paredão Eu vou jogar pertinho dela, vou mandar dar uma sentada Eu vou olhar pro rabo dessa rana Para de olhar pra mim, assim se começa a ver, é o fim Porque eu gosto de descer, sei que eu faço gostosinho E essa aqui é pra tocar no fone carré S Você sabe que eu quero ver Desço, desço, desço a noite toda, hoje eu sou sua garota e você Ei meu boy Desço, desço a noite toda, hoje eu sou sua garota e você Ei meu boy Isso é forró da guerra Eu cheguei no viseiro e vejo essa safada Que tá chapada de cachaça e quando liga o paredão Ela fica descontrolada, no paredão ela vai Olha que eu cheguei no viseiro e vejo essa safada Que tá chapada de cachaça e quando liga o paredão Ela fica descontrolada, no paredão ela vai jogar a rabo Eu vou chegar pertinho dela, vou mandar dar uma sentada Eu vou olhar pro rabo dessa safada Para de olhar pra mim, assim se começa a ver, é o fim Porque eu gosto de descer, sei que eu faço gostosinho Como a liga da biela no sul, você sabe pra quê Desço, desço, desço a noite toda, hoje eu sou sua garota e você Ei meu boy Desço, desço, desço a noite toda, hoje eu sou sua garota e você Ei meu boy Esse é o forró do guerra Para o meu parceiro Tom Luiz, estourado Para o meu parceiro Guilherme, toda a equipe do Forró do Guerra Isso é forró do guerra Nosso som é massa e você vai gostar Cruzeiro tá rolando e não pode parar Gostar na roça é assim Segura minha mão que você roda pra mim Cê tá só assim comigo Vem de laje e eu te ensino Vai lá comigo pra valer Só eu e você Vai dançar sim pra mim Se joga no passinho Vamos juntos Xamega O fizeram a ebomba Vai dançar sim pra mim Se joga no passinho Vamos juntos Xamega O fizeram a ebomba Nosso som é massa e você vai gostar Cruzeiro tá rolando e não pode parar Dançar na roça é assim Se joga no passinho Se joga no passinho Se joga no passinho Vamos juntos Vamos juntos Xamega O fizeram a ebomba O fizeram a ebomba A ebomba O fizeram a ebomba O fizeram a ebomba A ebomba A ebomba Sacó de paixão Sacó de paixão Só falta o guerra Meu amor Porque me abandonou Nunca mais ligou Pra saber como eu estou Tô morrendo de saudades de você Não tem jeito, eu não consigo te esquecer Ai, ai, amor Ai, que dor Não me deixe, por favor Ai, 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 amor Ai, que dor Não me deixe, por favor Oh, 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 oh Não me deixe, por favor Ai, 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 amor Ai, que dor Não me deixe, por favor Oh, 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 oh Ai, 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 amor Ai, 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 amor Se liga na pegada do FG, papai E se a falar do guerra Alô, Anob Produções Deixa ser a sua deusa 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 Eu vivo só pra ti, eu amo se tu é terra apaixonada Você viverá solidão Você sabe que eu te quero sem você na minha vida Magoou meu coração Eu vivo só pra ti, eu amo se tu é terra apaixonada Você viverá solidão Você sabe que eu te quero sem você na minha vida Magoou meu coração Você me fez agir assim Um sonho lindo só pra mim Me encantou pelo seu olhar Sou tua deusa até o fim Deixa ser a sua deusa 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 Alô, Cali, cedeis Alô, Cali, cedeis Deixa ser a sua deusa Me deixa ser a sua deusa Deixa ser a sua deusa Eu vivo só pra ti, eu amo se tu é terra apaixonada Você viverá solidão Você sabe que eu te quero sem você na minha vida Magoou meu coração Eu vivo só pra ti, eu amo se tu é terra apaixonada Você viverá solidão Você sabe que eu te quero sem você na minha vida Magoou meu coração Você me fez agir assim Um sonho lindo só pra mim Me encantou pelo seu olhar Sou tua deusa até o fim Deixa ser a sua deusa 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 E essa toca em nome de Juvenal do Buchecha Forró do Guerra Pra que terminou? Se tu não aguenta me desolver Se sabe que eu Quando tô sozinho Caio no piseu Me largou na quarta Comecei na quinta Pra não dar tempo de sofrer Chamei logo os amigos Que chamam as amigas Passou um videozinho Só pra ela se arrepender assim, ó Aí foi só um stories Um stories Com o paredão ligado e as garrafas de gin Foi só um stories Um stories Quando tu viu a novinha Bateu saudade de mim Aí foi só um stories Um stories Com o paredão ligado e as garrafas de gin Foi só um stories Um stories Quando tu viu a novinha Bateu saudade de mim Gravando tudo ao vivo Meu parceiro Jão Silva Jão Silva Pra que terminou? Se tu não aguenta me desolver Se sabe que eu Quando tô sozinho Caio no piseu Me largou na quarta Comecei na quinta Pra não dar tempo de sofrer Chamei logo os amigos Que chamam as amigas Passou um videozinho Só pra ela se arrepender assim, ó Aí foi só um stories Um stories Com o paredão ligado e as garrafas de gin Foi só um stories Um stories Quando tu viu a novinha Bateu saudade de mim Foi só um stories Um stories Com o paredão ligado e as garrafas de gin Foi só um stories Um stories Quando tu viu a novinha Bateu saudade de mim Essa toca em nome de Floreca Ries Meu parceiro Kaique da mídia Fora a paredinha Danadinha Paredinha do Diego Meu parceiro Diego Paredinha do centrado Paredinha do Anderson Com o paredão as garrafas de gin O oceans Empen Masters Ei Abraça Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.